Olá amigos, que alegria recebê-los na minha casa. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, sintam-se em casa. Que alegria de verdade poder recebê-los para falarmos sobre o novo CD. Incomparável, que já chegou, glória a Deus. E junto com o CD, live também, tudo junto, novidade. Isso é coisa linda de Deus, gente. Que presente para esse ano de 2017 para a minha vida. CD novo, como todas as lives também, todo o CD já foi gravado também ao vivo. Gente, que coisa linda. Além do CD físico, você vai ter as lives. Isso não tem palavras para agradecer a Deus. E é sobre isso que vamos falar nessa entrevista. É por isso que eu quero que você fique aqui comigo e juntos possamos ter esses momentos tão especiais para falar do amor de Deus e da palavra dEle, porque Ele é o centro. Então, Ele vai estar conosco nessa entrevista o tempo todo, porque a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor pertence a Ele, a adoração é para Ele. E esse CD é para Ele. Fica com a gente, vai ser uma bênção. Olha, gente, eu estou muito feliz com esse novo CD. Ele começou a ser sonhado no ano passado, no início do ano de 2016. Nós já começamos a ouvir algumas canções que nos enviaram do Brasil todo. grandes compositores, homens e mulheres de Deus, que sempre nos enviam canções, que são lindas. E começamos a ouvir com calma, a planejar como que nós queríamos passar nesse novo CD. E realmente nós queríamos que Deus nos guiasse, nos mostrasse sempre como Deus sempre faz. Nós queríamos a direção de Deus, começamos a orar e a pedir a Deus um direcionamento das canções. e eu queria transmitir para as pessoas aquilo que eu tenho ouvido na minha igreja, nos cultos onde o meu pastor tem falado sobre fé, sobre ousadia, sobre confiar no Senhor. Em meio a tempos difíceis que o Brasil vive, eu queria trazer esse presente do coração de Deus para as pessoas, para o povo brasileiro, que é um povo que tem sofrido muito nos últimos... Nós, né? Temos sofrido muito nos últimos anos com tantas coisas tristes e eu queria trazer um CD que falasse sobre fé, sobre confiar no Senhor, sobre descansar em Deus, que a nossa força vem do Senhor. Eu queria mostrar isso e começamos então a sonhar com esse CD, a ouvir a palavra, a gente sair dos cultos assim com o nosso coração, com tanto expectativo, nosso coração cheio de fé. E eu dizia, não, as pessoas precisam ouvir isso através do louvor. As palavras que estão saindo do nosso púlpito na minha igreja, eu quero que as pessoas também sintam essa alegria e tenham essa fé, essa confiança em Deus. E foi assim que foi nascendo o CD. E a gente ouvia essa aqui, tem a ver com o que estamos pensando nesses últimos dias, isso aqui tem a ver com a mensagem que a gente quer transmitir, com aquilo que nós temos sido alimentados na nossa igreja e começamos a sonhar. A parte, eu acho, mais difícil de um CD é o repertório, que é a alma do CD, é aquilo que você vai transmitir para as pessoas, o que você quer falar, o assunto que você quer abordar, o que você quer dizer para as pessoas que vão ouvir esse CD. Então foi assim um ano de escolhas, e aí começou a nascer o CD Incomparável e começamos a sonhar. Quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em meio à solidão Olha, eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo da notícia que seria live e CD junto. Tudo novo, tudo junto de uma vez. Eu fiquei assim muito, muito feliz. E a Marina falou, é um projeto inédito. E eu me senti muito honrada por Deus de ser o primeiro projeto inédito, de fazer parte desse projeto, CD novo com live ao mesmo tempo. E fiquei com muita expectativa de como seria, como as pessoas iriam reagir, né? Um CD novo e de repente já, na outra semana, já a música nova ao vivo. Foi um projeto que mexeu muito comigo e eu fiquei muito, assim, ansiosa para gravar. E pensamos, quando a Marina mostrou cada detalhe de como seria, eu fiquei muito, muito feliz, muito grata a Deus. Pensando assim, ai meu Deus, que eu faça tudo direitinho, que eu não erro em músicas novas, tudo ao vivo, porque ao vivo mesmo. E foi vários dias de ensaios, foram vários dias de ensaios para que tudo ficasse lindo, como vocês já estão acompanhando. E foram dois dias de muito trabalho, né? Dois dias intensos ali, de gravações durante todo o dia, trocas de roupa, mas foi lindo. Tudo ao vivo, louvando ao Senhor. Foi uma experiência nova e uma experiência muito, muito maravilhosa, porque pude ver realmente a mão de Deus, cuidando de nós em cada detalhe. E fiquei feliz do povo de Deus receber esse presente. Porque um CD novo, com canções ao vivo já, e as pessoas em casa sentirem a mesma coisa que estamos sentindo. Porque é lindo você ouvir no CD, no estúdio, a gravação, você chegar com o CD pronto, ouvir em casa, é lindo. Mas você poder ver aquelas canções novas sendo interpretadas de uma outra maneira, ali ao vivo, louvando ao Senhor, como se nós estivéssemos juntos num culto, né? A gente liga a televisão em casa, assim que eu me sinto quando eu vejo um live, parece que eu estou participando ali de um culto, onde eu estou vendo aquela pessoa adorar o Deus ali, tocando, cantando. Fica todo mundo à vontade pra adorar o Senhor. E eu fiquei muito feliz, muito mais feliz ainda com o resultado. Cada vez que é lançada uma canção, como foi a força, agora incomparável, o que daria a ti, que dá o título ao CD incomparável, que foi lançado também agora, eu fico assistindo e glorificando a Deus por cada detalhe. Eu fico assim, sonhando, deu tudo certo, pra glória e honra do nome do Senhor. Tá tudo lindo. E em breve, cada vez mais vão ser lançados, porque fizemos todas as canções, então vai ter live de todas elas, eu estou muito feliz. O mais lindo de... toda vez que você lança um CD, o que se espera, na verdade, daqueles que falam da palavra de Deus, dos adoradores, dos que louvam um CD com uma função. é um objetivo. Esse CD, não só esse, como de todos os adoradores, eu acredito que seja a palavra, a vida, ser tocada, ser transformada. E eu já ouvi muitos testemunhos desse novo CD. E eu fico sempre assim, encantada e agradecida a Deus, porque canções de pessoas, canções que tocam pessoas que queriam tirar a própria vida, isso é muito sério, você ser um instrumento de Deus na vida de alguém que estava pensando em acabar com a sua própria vida e a gente sabe que o inimigo, ele luta para isso, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E a gente vê toda hora notícias de jovens, de homens e mulheres que tiram, tiram a sua própria vida, não é apenas um sentimento, as pessoas chegam a fazer isso de verdade e acabou, não tem mais volta, o que fazer? Então, quando você sabe que a sua vida foi usada para que uma tragédia não acontecesse, isso não tem preço, isso não tem, não tem nada que se compare a isso, então, de todo o meu coração e com toda a sinceridade diante do meu Deus, o que eu mais desejo para esse novo CD, eu não sei quanto ele vai vender, eu não sei quantas pessoas vai alcançar, eu não sei os números que ele vai chegar, mas o que eu quero que esse CD alcance, de todo o meu coração sem hipocrisia, queridos, é que o número de testemunhos que esse CD alcance, sejam números incontáveis, bilhões de pessoas, bilhões de testemunhos de pessoas que estavam assim, olha Bruna, eu estava enferma e fui curada, eu toquei o CD numa UTI e uma pessoa da minha família saiu do coma, esse foi o meu jejum durante todo o trabalho desse CD, durante todo esse CD, eu acho importante falar, um jejum, ele é secreto quando ele é feito, o senhor fala que ele tem que ser secreto e depois quando a gente entrega, a gente tem que dizer, eu jejuei durante todo o período desse CD, toda a gravação, eu só entreguei quando eu peguei nas minhas mãos e a equipe da MK ficou sabendo disso depois, quando eu pedi o CD, que eu queria o CD, chegou, 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 eu quero poder dar o meu culto de gratidão a Deus pessoal e o meu objetivo era que milhões, bilhões de pessoas fossem alcançadas, que um tumor suma, um não, né, que tumores sumam, que paralítico antes, que cego enxergue, porque é a palavra de Deus, então eu quero que a presença de Deus chegue na vida das pessoas, que a cura chegue, que o milagre chegue e eu já estou ouvindo grandes testemunhos desse novo CD. Gente, falar desse CD, cada vez que eu falo eu abro esse sorriso, porque eu tô muito feliz e é um CD que tem marcado, assim, um novo tempo na minha vida, cada ano, né, a gente quer amadurecer, melhorar em tudo, eu acredito que não é só comigo, com você também, a gente quer fazer o nosso melhor sempre, dar o nosso melhor, realizar o melhor em todas as áreas da nossa vida, na área profissional, ministerial, dar o nosso melhor. Então, eu quero dizer o quanto eu tô feliz, esse CD foi produzido pelo meu querido, lindo marido, Bruno Santos, né, produção do meu marido, é o segundo que ele produz, nós nos casamos, eu estava lançando o Advogado Fiel, e aí ele produziu também como águia, e eu tô muito feliz porque trabalhar com o marido é muito bom, porque a gente pode, eu posso dizer pra ele, ai, não sei se eu quero assim, não, você tem uma liberdade, não fica com vergonha, né, o Bruno esteve em contato com o Clayton, e o Clayton fez tudo com muita excelência, os arranjos lindíssimos, ele mandava pra gente, aí o Bruno, amor, vem ouvir, olha como tá ficando, e a gente se reunia, foi assim, muito, muito maravilhoso trabalhar com o Bruno, com o Clayton, tô assim, realizada mesmo nesse novo CD, e aos todos os músicos, minha banda que participou desse novo CD, ao pessoal do vocal, cada, sabe, cada detalhe, vocês foram presentes de Deus na minha vida pra esse novo CD, tá, estão todos aqui, depois você dá um, para um pouquinho pra ler essa ficha técnica e ver quantas pessoas lindas eu não tenho tempo pra falar de todos, mas dá uma olhadinha aqui, porque eles são muito especiais pra mim, e eles são muito importantes pra que todo esse trabalho fique lindo desse jeito, não depende só da cantora, primeiro depende de Deus, depois da voz, dos músicos, da equipe, da gravadora, pra um live ficar lindo também, que saiu junto com o CD, depende de toda a minha equipe, então, eu quero que vocês orem por cada pessoa, por cada profissional que trabalhou comigo nesse CD, que nesse live, que se empenhou e com certeza deram o melhor, e eu tô muito feliz e agradeço a Deus por cada uma dessas vidas que esteve, está comigo nesse novo momento, muito, muito obrigado, eu amo vocês demais, e eu quero destacar algumas canções pra vocês, vai ter um bloco especial falando sobre faixa a faixa, onde vocês vão poder conferir o que eu digo sobre cada faixa, mas agora eu quero só apenas destacar pra vocês as canções que marcaram, assim, a primeira vez que eu ouvi e como elas estão sendo pra mim, que é a canção que darei a ti, que no próximo bloco eu falo sobre como ela é especial pra mim, que é uma canção de gratidão a Deus, então nós precisamos ser gratos, por isso essa canção é tão especial pra mim, tenha um coração grato, tenha um coração grato no seu dia a dia, pras pessoas que andam com você, que te ajudam nessa caminhada, e seja grato a Deus, por tudo que ele tem feito por você, por isso é uma canção que eu, nos meus momentos de oração, ela está presente, porque eu agradeço a Deus, a canção Força, que foi a primeira que foi lançada nesse novo CD, a primeira que foi pra rádio, o primeiro live que foi, né, então a canção que fala sobre fé, sobre confiança, sobre crer que não é na minha força, na força do Senhor, então ela é muito especial pra mim também, e a canção Boa Semente, que é a canção super animada e que fala sobre profetizar bênçãos e melhor pra tua vida, essas três eu quero destacar pra você ouvir aí na sua casa, e o CD todo, tá? Você pode ser convidado agora, eu tô te convidando a ouvir o CD todo e ver como tá lindo, ai gente, eu tô assim, ai, a gente fica meio sem palavras, falando muito mesmo, e muito grato, de verdade a Deus, por todo esse projeto, quero louvar o Senhor, pela vida de cada um, mais uma vez, agradecer a Deus, curtam também aí, cada live, que está sendo lançado junto, né, então eu tô muito feliz com o resultado, tá tudo muito, muito bem feito, eu tô muito feliz, e louvando a Deus por esse CD, que está incomparável, pra glória e honra do nosso Deus, que é um Deus incomparável, lembre-se sempre, que ele é incomparável, que esse CD, seja uma bênção na sua vida, que esse CD, toque o seu coração, e que, esse CD, seja a voz de Deus, falando com você, eu quero mais uma vez, louvar a ele, agradecer a ele, agradecer a minha querida gravadora, MK Music, agradecer não só por esse novo CD, mas pelos 17 anos, caminhando junto comigo, muito obrigado pelo apoio, Marina de Oliveira, que sempre tá ali pensando em tudo, gente, em cada detalhe, não só do CD, como do live, ela está presente em tudo, de verdade, não só comigo, tá, com cada cantor, e com cada projeto, ela se dedica ao máximo, e fica assim, meu Deus, meu Deus, a Marina não descansa, não dorme, porque deve ser muita coisa, então Marina, que Deus continue te fortalecendo, um beijo, eu te amo, Dona Evelido de Oliveira, que é nossa mãezona, obrigado pelo seu amor, e por sempre acreditar, estar ali nos apoiando, nos incentivando, Haroldo de Oliveira, querido deputado, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, a toda a equipe, eu queria poder falar o nome de cada um da MK, que são todos muito especiais pra mim, e isso não é algo, assim, ah, tá dizendo isso, eu vou falar de verdade, não é, só não vou falar mais nomes, porque senão vai ser injusto esquecer alguém, mas toda essa equipe, toda a equipe que trabalhou comigo, que está comigo, não só na MK, como participou direta e indiretamente, não só do CD, mas também do live, a Jaque que maquiou, eu falando nomes, olha, o Bruno de Simone, que também maquiou no live, olha gente, a todo mundo, a Lomara, a Lodeli, a Andreia, a 93FM, que também sempre nos apoia, obrigada a todos os anos 93, Cristina, um beijo, gente, toda a Mika, eu não falei que não ia falar nomes, mas olha aí, a toda a equipe de câmera, a toda a equipe de som, obrigada, vocês são maravilhosos, e é isso gente, Felipe, um abraço, um beijo, que esteve à frente do live, ai, a toda a minha família, um beijo, eu amo vocês, vocês são bênçãos de Deus na minha vida, e a você, a você pastor, que me leva pra cantar na sua igreja, a você de cada cidade, que tem orado por mim, que liga pra nossa agenda, que tá com a gente, a você que apenas ora por nós, às vezes nos ouve na rádio, e canta com a gente, muito, muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas orações, pelas mensagens de cada um de vocês, muito obrigado meus irmãos, vocês são umas, umas preciosidades de Deus, joias de Deus na minha vida, presentes de verdade, e eu sou muito grata a Deus, por esse amor, que Ele, colocou no coração de vocês, pela minha vida, obrigada pelo apoio, e que eu possa melhorar a cada dia, pra dar o melhor pra Deus, e pra vocês, se eu estou aqui, se posso respirar, e olha gente, fomos parados várias vezes, a moto, o carro da fumaça, o Benjamin, que fica correndo aqui, debaixo, o Toddynho, que passa toda hora, lambe o nosso pé, coisa de casa gente, é o prato na cozinha, é alguém que ligou no telefone, é o telefone tocando, coisa de casa, mas eu quero louvar a Deus, por essa equipe, que está aqui, com muita paciência, com muito amor, pra fazer essa entrevista, bastidores, então eu queria dizer pra vocês, que foi difícil, muitos impedimentos, mas caiu por terra, conseguimos, uou, 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 pode aparecer Toddynho, aparece Toddynho, vem de mim correndo, cadê, beija-me, agora vem meu filho, solta a sua voz, cadê, porque aparece ele correndo aqui, gente, bastidores, aqui é minha casa, tá assim, né, beijo, gente, então é isso, CD já chegou, pra todo o Brasil, pro mundo, glória a Deus por isso, pelos meios aí, que a gente pode, né, tá adquirindo esse CD, pelo MK Shopping, pela loja, ou pelos serviços digitais, e não se esqueça, fiquem ligadinhos lá no canal da MK Music no Youtube, porque cada vez mais vai ser lançado, ser músicas novas, eu digo porque eu não sei a data, é surpresa, então fiquem ligadinhos, porque você tem que estar ligadinho, senão você não vai saber quando vai ter lançamento novo, e tem sempre coisas novas lá no canal da MK Music, e você não pode ficar de fora, canções novas e lives novos, então do CD novo, fiquem ligados, fiquem ligados, porque tem live de todas elas, glória a Deus, todas elas tem live, e tá lindo gente, glória a Deus, tá lindo, um beijo, Deus abençoe vocês. Ah gente, peraí, peraí, antes de ir embora, peraí, peraí, não se esqueçam, que tem mais, tem a continuação, falando sobre o Faixa Faixa, do CD, em breve aqui no canal, então fiquem ligadinhos, que tem continuação, não vão não, tem continuação, fiquem ligadinhos aí, em breve, pra você, Faixa Faixa, do CD novo.